Música Olá combates com a Norte da Guerra Muita gente ficou chocado com os números que nós mostramos hoje à tarde Sobre a guerra do Vietnã, o número de aeronaves derrubadas Mas se vocês já ficaram espantados com as estatísticas de aeronaves de asa fixa Que foram abatidas no Vietnã Vão ficar mais surpresos com os números das asas rotativas, os helicópteros Bom, no total os Estados Unidos empregaram mais de 11.800 helicópteros na Guerra do Vietnã E desses 11.800, mais da metade de 5.600 foram derrubados Os Estados Unidos e seus aliados perderam 5.600 helicópteros na Guerra do Vietnã Desses 5.600, mais ou menos 70% eram Heaway De diversas versões e das diversas armas Exército, Força Aérea, Fuzileiros, Marinha e etc Então esse helicóptero realmente suportou o grande peso das operações Esse aqui que vocês veem é da First Air Mobile Cavalry Division Primeira divisão de cavalaria aeromóvel Que geralmente aparece em todos os filmes da Guerra do Vietnã O Apocalipse, aquele filme do Coronel Hall Moore que o pessoal gosta bastante Aí por aí vai Esse é o emblema da First Cavalry Division Eles atuaram em diversas batalhas na Guerra do Vietnã Era uma unidade muito importante para o exército americano Agora, sem dúvida, a batalha mais conhecida dessa unidade É aquela do filme Fomos Heróis, do Mel Gibson Então, por curiosidade, como muita gente pediu Eu trouxe uma foto do verdadeiro Coronel Hall Moore Ele morreu ano passado, morreu em 2017 No posto de General de 4 Estrelas dos Estados Unidos Essa é a foto dele A primeira ficou bastante famosa Mas como vocês veem na legenda Os Fuzileiros Navais tiveram muito mais baixas Do que a Primeira Divisão de Cavalaria dos Estados Unidos Mas os primos do exército acabaram levando a fama Uma coisa é certa, gente Se você militar da Primeira Divisão de Cavalaria Ou Fuzileiro Naval estivesse em um helicóptero Os selvos do Vietnã não eram um lugar seguro Então o que acontece Eram 428 helicópteros E eles faziam, os Fuzileiros O Infante fazia todo o assalto com os helicópteros Aí vocês vão dizer para mim Ah, Robinson, mas as perdas deviam ser altas Porque eles operavam com helicópteros desarmados Nem sempre Às vezes tinha uma metralhadora, tinha foguetes, etc Mas esses helicópteros eram escoltados Geralmente escoltados pelos Cobra Mas o que acontece, gente? Se as aeronaves de transporte, os Heways Sofreram 3.500 baixas mais ou menos Os Cobras tiveram mais de 300 Eles perderam muitas aeronaves Então realmente era um cenário estarrecedor Pessoal, mas inobstante essas baixas Os helicópteros tiveram uma contribuição revolucionária na Guerra do Vietnã Na Segunda Guerra Mundial De cada 100 soldados evacuados Da linha de frente Para a área de retaguarda De cada 100 soldados feridos Evacuados Para a área de retaguarda Para receber tratamento médico 4,5 morreram Na Guerra da Coreia Essa taxa caiu para 2,5 E no Vietnã Graças principalmente Aos Heways Essa taxa caiu para 1 Ou seja De cada 100 soldados feridos Que conseguiam ser evacuados Para uma área que dava um atendimento médico mais especializado Apenas um morria E isso foi graças aos helicópteros Mas não foi só isso A família de helicópteros Que entrou em serviço nas Forças Armadas Americanas Nos anos 1970 Já tinha transformações revolucionárias Decorrentes dos problemas que eles tiveram no Vietnã Eu falo dos Black Hawk Bom, então o que acontece O Black Hawk já tinha um MGB capaz de operar sem lubrificante Por um bom período de tempo Isso hoje em dia já é mandatório em aeronaves que vão de operações militares Também possuía blindagem para a tropa e para os tripulantes O trem de pouso principal era amortecido por óleo Que evitava pousos bruscos Diminuía bastante os traumatismos causados por pousos bruscos O sistema de rotor principal e de cauda também era mais silencioso O que isso implica? Que vai levar mais... Quando o inimigo percebe, você já está em cima dele Na Guerra do Vietnã tinha aquele chop chop característico dos Huey E o pessoal já sabia que ia vindo ali e preparava a mecha O sistema de combustível do Black Hawk também é mais resistente Então isso evita que o sistema atingido você perca muito combustível E também o incêndio no solo O design do Black Hawk, da família Black Hawk, ele é modular Então o que acontece? Facilita bastante a manutenção E uma consequência disso é que você tem também um HH menor Você gasta menos tempo, menos homem-hora para trabalhar na manutenção Para colocar a aeronave em condições operacionais Que tem, por tabela, uma disponibilidade maior da mesma Dois motores aptos a operar em grandes altitudes e elevada temperatura Aqui é sempre o trauma de helicóptero Grande altitude, umidade elevada e temperatura elevada também Isso aí diminui bastante a disponibilidade de carga da aeronave De peso que ele vai transportar e de performance na decolagem E, por último, subsistemas redundantes Hidráulico, elétrico, balisticamente resistentes e redundantes Você tem sempre dois Isso, qual é a consequência direta de todas as inovações Que os americanos aprenderam na Guerra do Vietnã Você tem uns helicópteros aí com uma possibilidade maior de sobrevivência E menos baixas na tropa Bom, gente, então essa segunda parte aqui Deu para vocês terem uma noção do que foi Do movimento apocalíptico que foi a Guerra do Vietnã Em termos de tudo o que vocês podem pensar Foram 58 mil mortos americanos A doutrina mudou, o relacionamento do exército As forças armadas americanas com a imprensa Mudou também, tá? Eles passaram a lidar Quando veio a Guerra do Golfo Que foi o grande envolvimento militar Que os americanos se envolveram depois da Guerra do Vietnã Teve granada antes E uma outra escaramuça aí deles Mas o mais importante foi a Guerra do Golfo E se alterou completamente Fruto exatamente de tudo o que aconteceu na Guerra do Vietnã Amanhã nós estamos voltando com as principais batalhas da Guerra do Vietnã Então vocês vão ver os movimentos militares mais importantes da guerra Como operavam os norte-americanos Como operavam os Vietcongs E como operava o Vietnã do Norte Porque o que pouca gente sabe É que eram duas coisas distintas O Vietcong era uma coisa E o exército do Vietnã do Norte O exército regular do Vietnã do Norte Era uma outra diferente Então nós vamos mostrar essas principais batalhas Os métodos de operação e etc Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu quero deixar aqui sempre O nosso pedido sempre De muita responsabilidade Compromisso Fé no Brasil Nós fazemos esses vídeos Porque efetivamente acreditamos no país Eu acho que a melhor forma De a gente ajudar A melhor maneira que eu posso ajudar no momento É trazer um debate saudável para vocês Um debate livre de ideologia Um debate onde nós mostramos Como as forças armadas operam Como os conflitos acontecem Como a política influi sobremaneira no conflito A política é importantíssima Ela diz quando vai começar uma guerra Ela diz quando vai acabar uma guerra Ela norteia os rumos e a intensidade de um conflito Então é muito importante que vocês vejam isso Eu falo sempre que vai estudar a guerra Estude a política em paralelo Porque se você não entender de política O seu conhecimento da guerra Sempre vai ser uma coisa incompleta Nós voltamos amanhã Com as principais batalhas da guerra do Vietnã Aquele abraço pessoal Aquele abraço pessoal Legenda Adriana Zanotto